Muito bem, eu falei que eu deixei isso para depois, mas eu achei melhor fazer esse ajuste aqui na minha apresentação e de fato acrescentar esses dois outros itens, porque eu acho que eles são pertinentes. Então eu acrescentei aqui, nesses tipos de classificação da memória, a categoria de formas de apreensão e temporalidade. Então vamos apresentar essas formas de apreensão. De alguma maneira, eu já apresentei para vocês que nós aprendemos basicamente pelos sentidos. Todas as informações que nós temos, nós aprendemos pelos sentidos. Então está aqui, nós temos uma forma de apreensão direta que se dá pelos sentidos. Então visual, auditiva, tátil, olfativa e gustativa. Então a visão, audição, o tato, o olfato e o paladar. Tá bem? Então aqui não temos muito o que acrescentar a respeito do conteúdo. Quando eu tratei lá com vocês sobre a Ellen Keller, apresentei inclusive a mesma figurinha aqui, mostrei lá a audição sendo fechada, a visão sendo fechada. Então tudo que nós sabemos do mundo, nos veio pelos sentidos. Ao menos, é... Então tudo que nós sabemos do mundo, do mundo veio pelos sentidos. Mas depois que nós aprendemos, aprendemos, internalizamos as coisas do mundo, nós somos capazes, nós somos capazes de maneira não sensorial e indireta, combinar essas coisas que nós já sabemos. Então vamos ver aqui um exemplo bastante paradigmático, né? No campo da música, o Beethoven. Na Beethoven, Beethoven, quando ele compôs a nona sinfonia, só a nona sinfonia, ele já estava surdo. Então ele tinha na sua memória todos os sons, ele sabia combinar todos os sons, e quando eu digo todos os sons, não é só a escala de dó, né? Ele sabia os sons de todos os instrumentos de uma orquestra sinfônica. E ali ele conseguiu redigir, redigir toda a sua nona sinfonia, apenas fazendo o quê? Combinando conteúdos musicais que ele já tinha ali. Tá bem? Então, é muito comum no âmbito da ciência também, algumas novas descobertas que se dão por combinação de ideias de ramos diferentes. Tá claro? Então, num primeiro momento, diretamente, o conhecimento veio pelos sentidos, tá? Então, num segundo momento, num outro nível, num outro nível, que já é no nível da própria memória, nós conseguimos combinar esses elementos, associar esses elementos já previamente adquiridos, ok? E produzir coisas novas. Pode ser uma ideia científica, pode ser uma ideia musical. Nesse mesmo momento, nesse mesmo momento, eu posso dizer pra vocês que eu jamais usei as mesmas palavras para explicar tudo que eu expliquei pra vocês durante essas últimas horas. Ou seja, eu já tenho todo esse conhecimento que eu adquiri pelos meus sentidos, pela minha leitura, pela minha presença em sala de aula. Eu, e agora, eu estou combinando as palavras, né? Estou combinando as palavras para apresentar pra vocês o conteúdo desta aula sobre memória. Tá bem? Muito bem. A outra, a outra... Então, eu falei aqui do não sensorial, né? Combinatório. Deixa eu passar pra próxima tela, porque eu coloquei aqui, então, esse não sensorial e combinatório. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu posso associar e combinar memórias diferentes entre si. E que, pelo menos, uma delas não diga respeito a mim. Tá? Porque as que dizem respeito a mim, eu vou colocar aqui nesse quadro da memória recursiva. Tá? Do não sensorial e recursivo. Então, aqui, por exemplo, eu dei o exemplo do Beethoven, mas eu posso dar o seguinte exemplo. Olha só. Eu fui convidado pra um casamento semana que vem. Tá? Tem um casamento semana que vem. E eu preciso ir de smoking. Eu nunca vesti um smoking. Então, eu posso, consigo me imaginar, né? Tenho a memória a respeito de mim, as lembranças a respeito de mim. Sei mais ou menos o que é um smoking. E posso me imaginar dentro de um smoking. Ok? Então, eu estou combinando duas informações, tá? Dentro da minha memória. Pronto. Estou vendo lá o Rubens vestido de smoking no casamento da semana que vem. Tá claro? Pois bem, posso fazer isso com a música, posso fazer isso com ideias, digamos, científicas e tudo mais. Então, as possibilidades de combinação, elas são gigantescas. Agora, quando eu falo de uma memória recursiva, eu estou falando de memórias que dizem respeito exclusivamente a mim. Quando eu combino, pelo menos duas lembranças, pelo menos duas memórias, no sentido de conteúdo, que dizem respeito a mim. Então, veja só, e que dizem respeito a conteúdos autobiográficos, tá? Então, olha só. Eu tenho memórias de mim. Então, eu sei coisas sobre mim. Obviamente, eu sei qual que é o meu peso, eu sei qual que é a minha altura, tá? E eu sei que eu tenho memórias de mim. Então, alguém pode falar assim pra mim, Rubens, você vai no médico hoje? Vou. Está levando os seus documentos? Está levando a sua carteirinha do plano de saúde? Estou levando. Você está levando as anotações sobre o seu peso e a altura? Eu não preciso de nada anotado. Eu sei essas informações sobre mim. Então, eu sei que eu sei essas informações sobre mim. Então, a memória, ela tem essa capacidade de lembrar de coisas sobre você mesmo e fazer com que você lembre que você é capaz de lembrar. Então, eu não preciso levar nada anotado a respeito de mim, tá? Se eu souber dessas coisas que alguém, um dia, uma hora, pode vir a perguntar a respeito de mim. Então, é esse aspecto da reflexividade da própria memória que dá origem ao que nós chamamos de consciência. E que nós acreditamos que seja algo diferente. E porque nós somos capazes de refletir sobre nós mesmos, e porque nós somos capazes de ter memórias sobre as nossas próprias memórias, nós criamos essa coisa chamada consciência. Nós achamos que a consciência é uma função cognitiva diferente da memória. E não é. Não é. E aí nós atribuímos à própria consciência esse aspecto reflexivo, esse aspecto recursivo, essa autoreflexividade, essa capacidade da consciência desdobrar-se sobre si mesma. Mas não é a consciência que faz isso. Na verdade, quem faz isso é a memória. Nós não precisamos de uma outra instância chamada consciência para perceber que quem desdobra-se sobre si mesma é a própria memória. Tá bom? Então, aqui eu toco no coração, no coração do problema do texto que eu estou escrevendo, que é justamente a teoria unificada da memória, da consciência e da aprendizagem. Quando eu digo que a consciência é apenas uma hipóstase, uma criação nossa, uma fantasia nossa. Então, os neurocientistas podem procurar a consciência onde quiser. Eles não vão achar. Porque a única coisa que nós temos para ser achada dentro do nosso cérebro são as nossas memórias. Tá bom? E a consciência diz respeito às memórias que nós temos sobre nós mesmos e às lembranças das memórias que nós temos sobre nós mesmos. Ou seja, memória de memória. Tá? Eu sei que aqui já ficou um pouco mais filosófico, mas é a minha praia. Eu sou formado em filosofia e esse é um problema bastante desafiante e sedutor.